Música Quer aparecer no vídeo também? Não, pera não Você chega quietinho aqui Chico, você foi um anjo na minha vida Depois daquilo, tudo que filmou lá Que eu falei, a minha ideia mudou totalmente É mesmo? Eu acordei pra vida Mas que bom, porque assim Eu mandei muito pensamento positivo nesse sentido Muita energia pra isso Aí depois apareceu um outro Chico Que veio no Face Que daí fica um amigo Aí conforme as coisas que ele falou também Daí me abriu a cabeça Eu vi que na verdade a minha vida Eu não tinha vivido pra mim Eu tinha vivido pra ele, pros outros E agora eu acordei pra vida Não é nada aquilo que eu pensei Foi bom o casamento? Foi Mas aquilo que era bom pra mim eu guardei Porque era coisa que pra ele não era, sabe? Então eu guardei tudo pra mim E agora eu acordei pra vida Que as coisas não é desse jeito, né? Antes de eu fazer pros outros Eu tenho que tá bem primeiro, né? Que é negócio de falar Se você quer ajudar o outro Mas falar assim Não, depois, né? Tipo, não vou chorar agora Não, depois eu choro Porque eu tenho que ver o outro, né? Aí agora Não que agora eu chore, né? Mas tipo Que nem música Que eu sempre adorei dança Música Mas eu não podia Por causa dele Então eu respeitei Falamos Agora nada me segura Não interessa que eu tô sozinha em casa Forrota começou Eu tô pra lá e pra cá Dançando E é diferente Tá, né? Se passar o jeito na estrada Se o vizinho tá olhando Tá nem aí Que os outros pensam Eu não posso ligar Pro que os outros pensam, né? E sim Porque faz a diferença pra mim, né? Porque você não pode Os outros tá pensando E daí? Você não vai proibir De pensar nada, né? Então tudo mudou Foi dois chicos Que apareceu, né? O outro até sumiu Que apareceu no Facebook Não fizemos amizade um pouco Mas acho que não era aquilo Que ele pensava Ele também Ele já saiu fora Mas pelo menos Me abriu a cabeça Falei assim Mesmo que você não seja Mais meu amigo Você já fez uma grande diferença Então eu vou tá rezando Lembrando todo dia Valeu a pena Alina, você não sabe Como ficou feliz Quando você fala isso E aí eu falo assim Ai o Chico Apareceu uma vez na vida Nossa, todo dia Eu tenho saudade do Chico Assiste o vídeo É Eu assisto Mas não tá dando muito tempo Porque meu celular Além de não tá muito bom Meu filho ficou sem E aí a mãe O que acontece Quando o filho não tem Ele pega o da mãe E aí a mãe fica sem Sei, sei Mas eu vou comprar um pra ele Já vou falar pra ele aqui Mas eu vou te comprar um pra ele Não, ele levou no conserto Já tá pronto Só pra buscar Você sabe uma coisa assim Você fala que apareceu o Chico Não sei o que e tal Mas eu acho que a responsabilidade é sua É Porque foi você que quis melhorar Se você não tivesse vindo aqui aquele dia Que eu nem sei porque você veio Então, justamente As coisas não é a gente que vem É porque tá ligado Por algum motivo Tá ligado Deus liga as coisas Então, mas você escutou Deus E você veio Porque você podia não ter vindo Podia Porque eu sabia que você tava aqui Então você quis A responsabilidade é sua também Então Mas aí a mudança só veio depois Tanto que no vídeo eu falo Que aquilo que eu senti Que aquilo nunca ia passar E mudou de posição Meu pensamento É claro que eu não vou esquecer A vida que eu tive O amor que foi bom Mas aquilo já não tá diferente Já não tá daquele jeito Já mudou Já é diferente Tá lá A foto continua lá Eu vejo, eu gosto Mas aquilo não vai te impedir De ser feliz hoje Agora Não, porque aí eu lembro Que aquilo lá Me impediu de fazer muita coisa Pra não Por que que o casamento Não teve briga Porque aquilo que era legal pra mim Eu fechava Porque se pra ele não tava bom Então eu escondi De base do tapete Arina, mas você fez Uma terapia intensiva então Olha, tudo aquilo Que eu tava pensando Falar assim Será que eu vou falar Você já captou E já mudou Maravilha Eu falo E não é assim Falar assim Que às vezes Ah, que é preciso De um companheiro As coisas Muitas horas Faz falta, né Se tem alguém ali junto Um companheiro Igual eu gostava da lua E meu marido não queria Sair lá fora pra ver a lua Vai lá e vê a lua, né Mas não é assim exatamente Sair lá pra ver a lua É sentar e ficar conversando E a lua lá na frente, né Não é pra ficar agarrado Não é naquele romance, né Mas ele não gostava Então às vezes Uma companhia Não importa se eu amo Se a mulher estiver lá Pra bater um papo Pra ver a lua, né Mas aí a minha cabeça Agora é outra, né Meu pensamento é diferente E eu preocupava muito Não que eu não ligue Falar minha mãe, né Mas aí eu falava Nossa, o que ele faz a tarde Falar não Mas eu preciso ir lá Tem que ir lá com a mãe Sabe, o outro tem que ir Então mudou Falar tem que ir Não, mas primeiro eu Eu posso Eu posso, eu tô bem, né Então vamos por esse caminho Legal Então eu mudei Eu tava, como dizem Eu falei assim Será que paixão emagrece? Porque aí eu tava apaixonada Mas não é o ninguém, né Era essa libertação, né Que tava fazendo falta, né Ó Ah não, você tá com a mão suja Vai, vai suja mesmo Porque esse momento Não existe mais É uma vez só Valeu Parabéns, viu, Arena Parabéns Esse anjo continua com você aí Esse anjo que nos ajuda Porque tem muitos anjos Que me ajudam aqui Também que eu nem sei quem são Não sei quem é Eu fiz uma amiga lá no sul A Eniana E ela assiste sempre E ela ficou Virou minha irmã E ela quer estar comigo E ela quer que eu vá lá Falei, infelizmente Eu não tenho condição Renda, não tem nada E o que entra é o salário só e sai Então não tem jeito Ela falou assim Eu vou fazer uma garrafinha pet Vou guardar moedinha Vou juntar dinheiro Pra pagar a sua passagem Pra você vir aqui Legal Eu falei, meu Deus Eu nunca imaginei viajar De repente tem aquela possibilidade Não agora Mas um dia ir De avião Você tá com vontade de ir? Eu já comecei E aí eu já vi essa mudança Que legal É isso aí O mais difícil é daqui Até no aeroporto Nem que é longe Nem que é de carro Que eu passo mal, né Mas eu já tô Ela falou que ela já começou A garrafinha Vai no banco da frente No carro Quando você for no carro Vai no banco da frente Então, mas quem? Como que eu vou? Vai de Uber Vai de Uber, filha Aí eu falei Eu nunca imaginei Minha filha Que sempre imaginava De querer ter dinheiro Pra viajar Falei, eu não Meu lugar é aqui No mato Aí agora Com essa possibilidade Eu já tô abrindo as ideias Maravilha É isso aí É isso aí E valeu a pena Falar assim Deus escreve certo mesmo Por linha torta Sem mais Não, a gente que acha Que é torta A linha tá certinha Nós que enxerga É torta Mostra e complica A vida do coitado Olha o meu Deus Então, valeu muito a pena Falar assim Olha, eu dou graças a Deus É que Tenho tido essa mudança Porque agora Eu sou eu De verdade, né Que eu nunca fui, né Eu sempre era os outros Alina, parabéns Nossa, isso aí pra mim É um presente que eu ganhei Hoje, viu Dos melhores Eu sei que é o presente Na nossa vida Mas que bom Cada um pode ser o presente Na vida do outro, né Que benção isso aí, gente Tão bom se as pessoas pudessem Fazer só o bem pro outro, né Se presentear a todo momento, né Só com coisas construtivas, né E elevar a autoestima Da outra pessoa Igual você eleva, né Então quer dizer Tirou uma pessoa Que às vezes tava baixo astral Por uma tristeza Que é dor, morte, sofrimento E a gente não tá vendo É E a gente acha assim Ai, vou ficar aqui no meu mundinho Ali, só pensou Depois abre-se um leque Não é tão grande, né Ô, Arina Quando você me fez uma Porque assim Eu acho que eu sou um instrumento, né Eu tenho essa noção Porque você não é a primeira Que me fala uma coisa assim, né Mas assim, na verdade Eu não sei como que isso acontece Porque assim Eu tenho uma coisa Mas é a energia que acompanha, né Você acha que é energia, né Exatamente Igual você chega num certo lugar Você percebe que a energia Que é mal, que é pesada Que eu não preciso nem falar onde, né Que você vai saber onde que você foi Onde você viu isso, né Então é essa energia Que todo mundo que eu vejo Que tá junto comigo Gosta de mim Fala Mas eu, pra mim Eu não sei fazer o mal Então não importa Quer dizer, tem alguma pessoa Que a gente olha assim Parece que você não vai muito com a cara Mas como não tem motivo Eu chego feliz Eu cumprimento o oi Tudo bem Como vai E fico conversando Porque se eu não tenho nada com a cara A pessoa não tem motivo É só aquela aparência assim E se eu manter aquela distância Vai estar sempre aquela pessoa com a cara ruim, né Então não Não tem motivo pra isso Então eu chego Como se fosse aquela alegria Mas eu forço essa barra Pra chegar nessa pessoa, né Porque é o bem que leva a gente pra cima, né Sei Mas então Tem a energia que é uma coisa Mas eu também atribuo também Algumas vezes Ao tipo de pergunta que eu faço pras pessoas Que elas Aí é pra elas responderem Elas tem que olhar pra elas Que geralmente elas não estão acostumadas a olhar pra elas Elas estão acostumadas a olhar pro outro lá fora Será que não aconteceu isso com você também? Não sei Porque eu nem sei se você fez muita pergunta É porque eu fui despejando Eu falei assim Sei que ficava não falando, né Não Mas eu fiz perguntas Então Mas isso que foi menos Porque geralmente você faz uma pergunta A pessoa responde E eu não dei tempo Você não deu, né Parece que tinha que eu despejar aquilo tudo de uma vez, sabe Porque senão o tempo acabava Então era uma coisa assim Tempo acabava Nossa, né Não, mas ele tinha outros compromissos, né Mas foi assim Como se eu tivesse que despejar aquilo tudo logo, né Que o seu tempo fosse acabar Então eu não dei muito tempo de você fazer muita pergunta Então pode ser que pra outras pessoas tem perguntas que eu faço Tem as perguntas, mas não foi o seu caso então Não Que você não fez pra mim Porque eu também não dei muito tempo Entendi Eu falei, nossa, eu acabei atropelando Eu não deixei ele falar a minha pergunta Pai, eu já fui logo despejando Mas por exemplo, pra outras pessoas Você já não contou a sua vida desse jeito também? Não 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 Por isso que eu falo Então é o momento que a gente cria pra você Coisa que eu nunca falei nada pra ninguém Você falou É que teve uma coisa que você falou É, que a primeira vez estava falando, né Que ninguém sabia E como se a gente já tivesse costume Porque eu vi você no vídeo Mas assim, pessoalmente Podia ser diferente Podia E não Foi como se a gente já estivesse junto Já se conhecesse, né Muito, muito E era a hora de eu falar Falar Eu nunca fui no psicólogo Nessas caras, assim Fala que às vezes precisava E no caso não foi preciso, né Porque você estava lá e eu falei tudo, né Onde não falei tudo da vida Foi dessa parte Mas aí depois disso Que eu acordei Que tem Não vai ser igual, né Porque agora eu percebi É outra É, é outra página Nasceu uma outra harina Virou a página Virou a página Agora ela é a harina dela Ela é Ela e ela Ela é dona dela É, agora ela é dona dela É isso Você lembra o que você dentro do carro Você falou Ela, essa harina Eu preciso voltar outra vez Eu senti vontade de voltar de novo Sim Na casa dela pra gente conversar Aham Não, eu não preciso mais Agora não Não, agora já não Já tá, já tá Nasceu já Já, já Alguém já tirou você lá de dentro, né É, já Que legal Mudou Agora tá diferente Agora Aí eu conversei com a minha sobrinha Eu brinquei com ela Falei assim Cadê os forrós? Os baile agora Porque agora eu tô pronto pra ir Não tem, né Agora eu vou devido Não tem Mas aí o meu irmão Dança sozinha, né Então Eu danço sozinha em casa Mas aí o meu irmão é violeiro Ele tem uns colegas violeiros pra lá Que vai Já duas vezes que eles vão Daí ela me chama Eu vou junto Mesmo que não tenha ninguém pra estar dançando lá A dança é o hielo Mas é só você É Aí ela quer que eu sinta Não, fala Eu tô aqui em pé Mas eu tô dançando, né Então eu tô feliz da vida A sua alma tá dançando Tá Então Então Vamos dizer Eu renasci Ó Outra culpada aqui Ó Essa aqui também Ela que me atraiu aqui Com os fritários de sabão de cinza É Eu mordi a isca Mordeu Tá vendo? Olha quanta coisa que nós estamos pescando Quanto peixe grande, né Você viu? É maravilha As sereias As sereias que não tinham mar Vivia Vivia o deserto Não é? Agora a sereia encontrou o mar dela Agora ela vai Vai lá pro sul, gente Olha lá, hein Já pensou, gente? Vai que ela acha um bonitão lá do sul Um sereio Um sereio É Ui Como diz a história Um lá de Atlanta Como é que chama aquele filme lá do Não sei Eu não sei de televisão Ai Nós não temos criança pequena Aqueles heróis É Aqueles heróis lá Atlanta Atlântida Atlântida É isso aí Vai que ela acha lá um peixão Por que não, né? Um peixe grande Eu falando assim A minha amiga lá do sul Ela falou assim Ah, você vai lá na Penha Se ela filmar o céu Manda um abraço pra mim Então manda um abraço pra ela Um abraço Minha querida irmã gaúcha Como é o nome dela, é? Eniana Eniana Bonito Quando o Chico também dança Uma dança lá Oi? Ela também tem um grupo de cultura folclórica Ah, essa é a Eniana no sul? É Ah, legal Só que não é onde ela mora Vai uns dois, três horas de viagem Mas no tempo que tem aquelas danças típicas Daí ela vai Ela vai Então ela junta essas moedinhas com o marido dela Pra ir nessas festas típicas, né? Aí agora por causa dessa pandemia Daí não teve Daí ela vai juntar pra pagar a minha passagem Parabéns, viu gente? Parabéns pra nós Parabéns pra nós É pra nós, é nós É em Deus que nós Estou desenhando pelo menos Pra poder ter mais Cortar a vida agora Oh, se Deus quiser É isso aí, gente E é de pequeno que a gente cresce, né? É de pouco que a gente aprende Isso aí Ô, ô, ô Arina Você não fica com vontade de construir uma casa dessa Quando você vê isso aqui? Não, na verdade eu até queria assim Mas era aquela história de amor, né? Era a casinha pra nós dois, né? Ah E agora só pra mim aí não Ah, então tá Na hora que ele chegar você vai ter vontade, então Quem sabe? Se chegar um dia, né? Se chegar um dia Agora eu não espero, não É Claro Se tiver de acontecer, acontece Isso aí É isso aí Se primeiro é eu, né? Claro, você já tá bem assim É? O outro é só, se vier, tá bom Tá bom também, né? É Se tiver na linha, né? De presente Arina, eu tô surpresa Como que você aprendeu rápido Cresceu Num instante É Num instante Você percaptou tudo Não, até eu fiquei espantada Se até você ficou espantada com você mesmo, né? Nossa, como é que eu vivi a vida fechada no mundo do outro, né? Não era ruim, mas Deixa Eu não lembro Eu falei alguma coisa pra ela Não dei nada, né? Só pensei e senti Só, só Eu falei pra você, né? Foi Aham Porque eu falei, não posso falar pra ela Que a pai vai desmontada Daí eu vou ficar responsável por você Eu não tava aqui, né? É Mas então ela captou tudo Aham Gente do céu Chico É É mágica É, e os anjos seus lá também Os anjos trabalham também, né? Os inscritos do seu canal Os inscritos do canal, né? Eles também Lógico, é É E foram abrindo os olhos dela Falando assim, olha Às vezes, em alguma palavra que ela falou Eles falaram assim, olha Eu já passei por isso que você tá Ah, teve isso também E hoje, né? Né? Então quer dizer As pessoas falando, né? Pra elas Esse rapaz que você falou Não, ela tá falando que não Teve alguém que falou Não, esse rapaz lá Não, esse que ficou Esse outro Chico lá, né? Que Aí Aquela parte do romantismo Que ficava, né? Só que eu falei pra ele Que eu não queria ilusão Porque ele mora muito longe Então Não vou ficar iludindo com a coisa Sem possibilidade Não, pra Deus Nada é impossível Tudo bem Mas eu não vou esperar Né? Aí Nisso daí Porque aí Aquele romantismo Né? Aquela Daquela carência Que eu tinha Você ia trocar de sofrimento Né? Passar de um pra outro Daí aquilo começou a brotar, né? Mas daí eu vi e falei Não, vamos cair na cilada De novo, né? Uma coisa mais complicada ainda, né? Mas daí eu acordei, né? Falar que aí eu tinha Aquele romantismo Que a vontade de dançar Que as coisas tudo aí Abriu, né? Aí eu acordei Maravilha Eu falei assim Agora não tô apegada em nada Ninguém Tô esperando nada Mas se um dia tiver de acontecer, né? A gente vê e aprende, né? Porque na internet não adianta, né? Não tá lá longe De aqui, né? Só ilusão, né? Isso aí E eu, quando diz de ilusão Já basta o que passou, né? Beleza Marina, receba o meu abraço aí A gente não tá podendo abraçar agora Mas olha, eu tô te abraçando Não Já tá Você é muito abraçada Eu sinto como uma filha pra mim Muito legal Muito legal E que eu tenho orgulho de você De você ter dado esse passo Em direção a se gostar Se valorizar E eu não vi a hora de eu Chegar e eu falar isso pra você Porque Que bom, que bom Falamos no momento certo Então, né? Aconteceu É, aconteceu Assim que é bom Tudo no tempo de Deus Isso aí, gente Nossa, mas... Eu tava dormindo, né? Não, eu tava Tava dormindo, né? Tava, mas alguma coisa me acordou E mandou vir rir Olha isso Ficou tranquetinha aqui, né? Vocês chamaram? Não Não Eu chamei ela pra vir pra cá Pra gente conversar Porque fica lá todo mundo Lá, né? É, eu falava a louça É, eu falava a louça E eu queria entender direito A construção Que jeito que era Que aí o Miguel falou O negócio de colocar tijolo Falei, mas vai sair fora Do padrão Mas depois ele falou Que vai cobrir de barro, né? Diz ele que vai Daí eu ainda falei pra ele Falei, mas não é melhor Rebocar no cimento E passar o cimento Queimado e tal E falou que ele já fez isso E não gostou Do resultado Aí ele falou Não, eu vou pôr o tijolinho De barro mesmo E vou repocar com barro Ah, então tá bom Legal Aí eu chamei ela aqui Pra mostrar Pra entender as coisas Aqui, como é que tava Olha o Fraquinho E tem que ter roda Vamos dizer esses projetos Que não é à toa, né? Não, então Eu acho que faz tudo Parte da mesma coisa É Porque são aquelas coisas Que a gente largou O sabão de cinza O pau a pique Tem o azeite de mamona E atrás dessas coisas Faz a gente voltar Aquilo que é principal Pra gente Que é essencial E que dá sentido Pra nossa vida E que dá alegria Ao mesmo tempo É que nem as orações, né? É que nem uma oração É que nem as orações Uma oração na prática da vida Aqueles orações Do Senhor Amado, né? Precisou o Chico A abelha Vim Em uma comunidade simples Num povo simples Pra as pessoas valorizar O que a gente tem aqui Né? As meninas da escola Teve o projeto É É patrimônio, né? Riquezas Riquezas da Da comunidade Aí vieram filmar Eu aqui O sabão de cinza É Entrevistar as crianças Não todas as crianças Porque não podia Vem três crianças E a diretora da escola Aí foram filmar Tia Bega lá E o senhorzinho Tio Joaquim Que faz rapadura Que legal Então quer dizer O povo resgatando Uma coisa Uma coisa Que tá aí Que é nossa, né? Que o povo fala assim Ah, aquilo lá Não vale nada, né? Não sei o que É, o passado Coisa do passado Nossa, eu mexer com coisa velha Com coisa antiga De repente é esse que é o meu papel É isso Vim assofrar uma brasinha Que tá aqui No povo, é E o povo fala assim Nossa O povo começar a dar valor Existe No que é verdadeiro No que é No que é a essência do bairro Do povo, né? É, a nossa origem É, a nossa origem Nós viemos tudo daí Foi mesmo E daí vamos voltar pra isso aqui Nós somos o pó E ao pó voltaremos, né? Isso, é Nós somos o pó Nós somos E aí voltaremos Verdade, ó Meu maior desejo É ser enterrado Num quintal de uma casa aí Mas não pode, né? Tem que ir no cemitério É Mas crema você E depois não se enterra Você num jardim Pode fazer isso A igreja católica agora liberou Liberou? Ah, porque não podia, né? Não É, pode cremar E depois os restos mortais Não, eu quero que jogue no No mato, no mar, no rio Então, a gente enterra você na terra Lá no pé Não, você enterra Joga no ar Não pede uma De uma Não pede uma fruta bem gostosa É, é isso aí Bem doce, né? Bem doce Bem melável Gente, nossa Eu já dei um vídeo isso aqui Só isso aqui já dei um vídeo Não, importante, importante Importante Obrigado, gente Obrigado Aí você fala assim A história da harina continua Os próximos capítulos Eu vou falar O renascimento da harina É A harina renasce Obrigado Valeu muito Obrigado a vocês, meninas Vocês também fazem o renascer cada dia A harina significa alegria, né? É Eu não fui ver Pode ver lá você ver Significa alegria Pronto, então Então era isso o seu aprendizado Agora você está indo em direção ao seu nome É Alegria É Eu não fui ver Eu não fui ver Eu não fui ver Eu não fui ver Legenda Adriana Zanotto